Os motores a gasolina derivados da unidade 1.6 TCE incluem tecnologias de vanguarda como, por exemplo, o downsizing, a turbulência variável, o energy smart management, o stop and start e a redução do atrito. Estes motores proporcionam custos de utilização e manutenção reduzidos devido à corrente de distribuição. Uma versão Energy TCE 150 com 110 kW de potência e 220 Nm de binário e uma versão Energy TCE 200 com 147 kW de potência e 260 Nm de binário. Estes dois motores são conjugados com uma caixa automática de 7 velocidades. Estes dois motores são conjugados com uma caixa automática de 7 velocidades. Estes dois motores são conjugados com uma caixa automática de 6 velocidades. O que é isso?